Natan, chega até aqui Natan, por favor. Natan, ele é secretário de Cultura da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, né? A sua tela é aquela ali, tá certo? Natan, me liga uma coisa claramente. Forró, Siri, segunda etapa e a última quando? A última agora, dia 30. Boa noite, Gilmar. Satisfação imensa estar no seu programa. Tá bonito com esse terno. Mas isso é bonito. Isso é bonito pessoalmente. Bom, estamos muito felizes. Estamos chegando na etapa final, né? Com Forró Siri, 2017, a nova edição, o novo local, todo preparado para receber a nação forrozeira, o melhor São Pedro do Brasil, Gilmar. Que maravilha, viu? Que maravilha. O que é que nós vamos ter, então, hoje ou amanhã? É dia 30 e dia 1º, sexta e sábado. Bom, dia 30, sexta e sábado. Olha, tem greve geral no dia 30, mas o Socorro vai ter. O Socorro vai ter o Forró Siri, é de noite, é de noite. Então, dia 30 e dia 1º, sexta e sábado. Sexta e sábado. Sexta-feira, nós vamos ter Cintura Fina, abrindo o show. Nós vamos ter também a cantora Joelma, né? Que é uma grande celebridade. Vamos ter também o Forró Autêntico com Adelmário Coelho. Encerrando a noite com aviões do Forró para essa juventude que gosta, né? Daquele Forró mais eletrônico, mais fascínico. Coisa boa, que maravilha, que maravilha. Você me trouxe isso aqui. É aqui um licor? Isso, trouxemos o licor lá da terra. Presente do nosso secretário de comunicação, Renato. Pessoal, Renato, é. Pessoal, quer que eu abro aqui? Pessoal, quer que eu abro aqui? Pessoal, quer que eu abro aqui? É tudo que eu abro aqui. Eu estou aqui do lugar. Até lá. Até a ceia. Até a ceia. Doutor Volta, a gente tem programa. Eu estou volto aqui, não tem programa. Isso aí é o licor, então. E o Forró Siri, realmente, na grande iniciação. O convite também é que você já está com a sua equipe aí, convidadíssima a estar lá conosco. E está comigo aqui na mesa. Está certo? No sábado, Gilmar, nós vamos ter, começando com o João da Passarada, que é um artista autêntico de socorro da terra. Muito bom. É verdade. Vamos ter também o Gostosinho Unha Pintada. É para você que era eu. Eu pensei que era eu. É chamado de o Gostosinho Unha Pintada. Vamos ter Pabllo, que gosta daquele romantismo, né? Sim, sim. Encerrando a noite com o Samira Show. Samira Show. Então, o Forró Siri, eu continuo dizendo, é o melhor São Pedro do Brasil. Está ok, meu querido. Parabéns ao prefeito, parabéns a vocês, parabéns a Renato também. Um abraço. Obrigado, tio Marcos. Um abraço. Um abraço. Obrigado de coração. Obrigado.